De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando que me ama E que agora vai me assumir Será? Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo você faz sexo Com ela faz paz Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Nós sabemos Nós sabemos Mas eu tenho certeza Que nunca vou ser a primeira De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando que me ama E agora vai me assumir Tudo mentira Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo você faz sexo Com ela faz planos Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Nós sabemos, eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira Muito obrigada, Hugo e Guilherme! Obrigado, gente, obrigado Ei, Goiânia! É de amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado, amor Para não falar que sou teu amor Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronta pra trair Joguei para a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me divide também E aí E aí E aí E aí